Então, Campa, como fazer os colaboradores não esquecer as tarefas que eles têm que fazer? Me dá um exemplo. Por exemplo, a menina todo dia tem que postar no Facebook. Meio dia. Chega quatro horas da tarde. E aí, fulana, postou? Nossa, esqueci. Aí, a menina tem que escrever para o entregador lá que a entrega tem que ser feita até tal hora. E o entregador não veio. Por que você não escreveu? Ah, esqueci. Então, é muitos esquecimentos para tarefas que elas têm que fazerem. E no final das contas, eu como todo mundo aí também, se eu não estiver, nada sai, entrega não sai, tem que ficar cobrando. E aí, fez, não fez, fez, não fez. E aí, o que mais me dão desculpa é eu esqueci. Entendi. E isso, quantas pessoas são que fazem isso? São quatro. São quatro. As quatro cometem o mesmo pecado, vamos dizer assim. Sim. Legal. Então, tá. Eu sei que você gostaria de uma resposta simples. Ah, faz isso que resolve. Mas, infelizmente, não é assim que a banda toca. Vou te explicar o caminho, tá? O que é o caminho? Em primeiro lugar, o caminho... Tudo começa na hora de contratar. Tudo começa, por incrível que pareça, começa na hora de contratar. Na hora de selecionar quem que eu vou contratar para a minha empresa. Então, veja só. Na hora de contratar, eu tenho que ter em mente. Poxa, qual cargo eu estou contratando? Legal. Ah, eu preciso ter descrito esse cargo. Como que é eu descrever o cargo? Eu tenho que pensar assim. O que a pessoa tem que fazer? Quais tarefas ela tem que fazer todo dia? Eu tenho que pensar qual é a responsabilidade que essa pessoa vai ter. Uma coisa é tarefa. Uma coisa totalmente diferente é a responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Tarefa de chamar o motoboy. É uma tarefa. Sim. A responsabilidade é garantir que a mercadoria chegue para o cliente em, no máximo, tantas horas. Você entende a diferença? Uma coisa é tarefa. Chamar o motoboy. Outra coisa é a responsabilidade de garantir que a mercadoria chegue ao cliente em três horas. Até três horas. Responsabilidade. Então, tá. Então, eu penso na responsabilidade, no resultado, né? E aí eu começo a pensar. Para me entregar essa responsabilidade, que tarefas a pessoa tem que fazer? Ah, ela tem que atender o telefone. Ela tem que tirar o pedido. Ela tem que atender o WhatsApp. Ela tem que tirar a nota. Ela tem que ligar para o motoboy. Tarefas. Descrevi. Descrevi. Ok. Tá descrito. Legal. Agora, na hora de contratar, eu vou ter que pensar o seguinte. Bom, para a pessoa fazer tudo isso e cumprir essa responsabilidade, o que ela tem que saber fazer? E o que ela tem que ser? Ser humano. O que eu tenho que olhar para isso? Como que eu olho para isso? Aí é na entrevista. Na entrevista eu vou ver. Opa, a pessoa fechou com isso. Casou. Um casamento perfeito. Necessidade de pessoa, pessoa que casou. Ah, casou? Legal. Contrato. Não, não casou? Cara, sinto muito. Vou para outra contratação. Enquanto eu não achar num contrato. Mas ok, achei. Contratei. Bom, aí eu vou treinar essa pessoa. Vou treinar como? Vou treinar ela com a minha documentação, com os meus processos, com os meus checklists, com os meus manuais, com a minha rotina de resultado. O que é a rotina de resultado? A rotina de resultado é ela saber o que ela tem que me entregar de resultado diariamente. Vou treinar essa pessoa. Vou passar o bastão para ela. Eu estou resumindo, tá? Depois eu vou te mostrar a construção disso. Mas eu estou dando a versão compacta aqui. Ah, eu vou passar o bastão. Então agora, a partir de agora, é com você. Você vai fazer. Eu vou acompanhar. Você, como uma empresa pequena ainda, você vai ter que acompanhar direto no começo. Depois, no futuro, você vai ter outras pessoas que acompanham. Mas você vai acompanhar. Vai ver se está entregando. Uma vez. Você vai falar. A fulana era para você ter entregue essa mercadoria em três horas. Não chegou. O cliente reclamou. E aí? Ah, pois não. Eu me passei, mas amanhã não vai passar mais. Ok. Amanhã deu certo. Outro dia não deu de novo. Fulana. Segunda vez. Era para você ter entregue em três horas. E não entregou em três horas. Levou oito horas e o cliente não recebeu. Ah, me passei. Vou de novo. Segunda vez que a gente conversa, tá? Terceira vez. Pisou na bola. Fulaninha. Assim, ó. Está difícil. Eu te passei esta responsabilidade. Você não está cumprindo. Eu não vou mais conversar com você sobre isso. Se isso acontecer de novo, acabou a nossa parceria aqui. Não está entregando a minha responsabilidade. Aquilo que eu quero. Então, é este alinhamento todo. As pessoas numa empresa... Amanda, ela tem que saber, assim, quatro coisas, tá? Já falei em outras lives aqui. Não sei se você acompanhou. Mas a pessoa tem que saber... Cada pessoa tem que saber quatro coisas. O que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Elas têm que saber isso sem que você precise estar empurrando. Quando elas souberem isso, você não precisa ficar empurrando. Ah, faz isso. Cobrou, mandou, ligou, chamou. Não. As pessoas sabem isso. Claro. É isso. Oi? Não é isso mesmo. Você construiu a base e a base é preparar, primeiro lugar, você, como empresário, estar preparada para isso. Você preparar a tua equipe para isso. Você organizar toda a documentação para isso, os processos, as rotinas. É muita coisa? É. Não vou dizer que não. É fácil? Não sei. Para mim é. Talvez para... Você não precisa... Seja fácil, talvez não. Não sei. É questão de parar e fazer. Porque a real é assim, ó. A gente abre uma empresa... Não sei se aconteceu com você. Mas comigo aconteceu. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu era... Antes eu era funcionário. Eu era o que eu chamo de perfil técnico. Eu era um fazedor. Baixava a cabeça, remangava as mangas e fazia. E eu acreditava, na minha cabeça eu acreditava que quando eu abri a minha empresa, era só eu fazer aquilo mais bem feito do que eu já fazia e tudo ia dar certo. E aí, como dono de empresa, eu fazia. Eu trabalheava. Baixava a cabeça, remangava as mangas, suava a camisa, trabalhando como se eu fosse um funcionário da minha empresa. Só que aí eu achava que... Não, mas quando eu contratar pessoas, eu vou contratar as pessoas, vai ser diferente comigo. Porque eu já tive a visão de funcionário. Então, vou contratar, vai ser diferente. E não era diferente. Eu contratava a gente, as pessoas não faziam. Esqueciam. Deixavam de fazer. Faziam mal feito. Faziam um corpo mole. Não vinha. Aí eu tinha que refazer. Eu tinha que fazer. E daí, sabe o que eu dizia? Que a pessoa não era responsável. Ninguém quer nada com nada. Meu Deus do céu, não tem mais gente competente. Aí eu abri uma vaga. Não aparecia ninguém pra minha vaga. Aí eu dizia assim. É, mas é que não é a minha área, né? Ah, é que eu tô numa cidade pequena, com 200 mil habitantes. É assim mesmo. Falava com outro empresário, que era da mesma área. Um lascado, que nem eu, né? Que, normalmente, a gente não fala com quem tá melhor. A gente fala com quem tá igual. A gente se assemelha, né? A gente tá mal, a gente acha outro que tá mal. Que daí a gente dizia. É, mas é verdade, cara. É que é ruim mesmo, né? Aí falava com o cara. O cara dizia mesmo. Não, Campa. É difícil. Não tem gente mesmo. Campa. É assim mesmo. Não, Campa. Você é o olho do dono que engorda a boiada. É você que vai ter que se matar de tanto trabalhar. Você quer ter resultado? Você vai ter que fazer isso. E eu acreditava nisso. Eu passei anos acreditando nisso. E eu passei anos acreditando que as pessoas não querem nada com nada. Que é todo mundo incompetente. Que as pessoas só querem salário. Nossa, como eu acreditava nisso. E pior que, além de eu acreditar, eu ainda dizia pros meus funcionários. Cara, você não quer nada com nada. Você só quer salário. Você só quer as férias. Eu falava. E sabe o que que isso me ajudava? Nada. 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 Até que um dia, eu vou contar com detalhes na jornada isso, tá? Mas até que um dia eu comecei a falar com outros empresários que não viviam a realidade igual a minha. Que tinham a vida dos meus sonhos. E eu dizia, cara, mas como é que você faz pra contratar? Porque não tem gente pra contratar. Como que não, Campa? Chove currículo pra mim? Espera aí. Como chove currículo? Se eu aprovo vaga, não aparece ninguém. Tá, cara, mas aí tu contrata os caras. Não estão aí só por salário? Não. Aqui as pessoas fazem o que tem que fazer. Espera aí. Só um pouquinho. Será que é o cara que... Tá, é mágico ou tá fazendo algo que eu não sei? A gente vai tocando, vai fazendo as coisas do jeito que a gente acha que é. Tchau.